Olá, no próximo sábado vou participar no Passeio Mimosa a vós e netos, que celebra o leite e o desporto para todas as idades. Vá, não fique em casa. Comece o Dia do Pai a celebrar com toda a família. O Leite Mimosa oferece a inscrição e promete 4 quilómetros de muita diversão, música e jogos. E no fim, claro está, leite para todos. Junte-se a nós em Belém às 10 horas, em frente ao Museu da Eletricidade. Legenda por Sônia Ruberti